Ela estava desaparecida e a família estava desesperada. Hoje no Tambal da Gente nós mostramos a notícia de que ela havia sido encontrada, de que uma senhora, inclusive evangélica, havia tomado conta da menina. E a mãe, no Tambal da Gente, você viu também a mãe dando entrevista, super emocionada, mas muito grata a Deus de que tinha dado tudo certo, de que alguém tinha encontrado e cuidado da filha dela. E a Poliana perguntava pra essa mãe o que é que tinha acontecido. E ela dizia assim que foi por conta de não, por conta de limites. E a menina saiu de casa. Nesse momento, Poliana Sorrentino está com a família completa e não tem alegria maior do que a gente mostra essa cena, né, Poli? Oi, Fernanda, muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Aqui ao meu lado está o pai, Alexandro, que é o padrasto, e também a Maria Clara, que está ali. Olha, foi pegar a bolsinha dela que caiu no chão. Foi uma emoção danada agora há pouco aqui. E a dona Denise. Maria Clara, minha linda, que susto você deu pra gente. E agora, esse abraço, estava com saudades de papai e mamãe? Estava. E você saiu de casa ontem, queria dar uma volta, passear, foi? Não quero falar, não. Ah, ela está emocionada, viu, Fernanda? Está nervosa ainda com tudo isso. Agora, dona Denise, a senhora fala assim, né, porque depois de tanta aflição, tanta ansiedade, tanta angústia, que noite que a senhora não dormiu e agora está podendo ver sua filha abraçar, veja, vê que ela está bem, né? É, graças a Deus, Deus foi fiel e trouxe ela de volta e mais uma vez eu agradeço a cada um de vocês que estão conosco desde logo cedo da manhã. Agradecer ao Senhor por essa pessoa querida que Deus botou na frente dela. E Deus é um Deus que escuta nossas orações, não é verdade? Enquanto a gente estava orando, o Senhor enviou uma serva dele para tomar conta dela. Poderia ter sido outra pessoa diferente, mas foi uma pessoa de Deus e ela está aqui pela honra e a glória de Deus. Foi mais um presente que Deus me deu, que foi, ao invés de ela ter ganhado um presente domingo, a gente que ganhou um presente, que foi ela de volta. Agora, Fernando, o que aconteceu foi o seguinte, a Maria Clara, ela estava por aqui, viu, exatamente no Parque da Lagoa, saiu de casa ontem, veio para cá e ficou por aqui. Estava acontecendo um culto evangélico, então uma mulher que estava por aqui, ela acabou vendo que a Maria Clara não tinha nenhum adulto acompanhando, levou para casa. A Maria Clara tinha dito para ela que não tinha família e tudo mais, estava chateada com os familiares. E ela acabou vendo a informação nas redes sociais e também na televisão, da divulgação da foto da Maria Clara, do desespero de toda a família. E então essa mulher entrou em contato com a mãe e é esse o desfecho da história. Graças a Deus a família agora está junta, está unida, a dona Denise, a Maria Clara e também o padrasto, o seu Alexandro. E eu vou ficando por aqui contando e mostrando, né, Fernanda, essa história. Eu volto com você. Beijo, beijo, Paulina, que bom, uma família feliz. É o que é importante agora a gente fazer, né, e que a família entenda isso. A criança, ela precisa entender os limites das coisas e às vezes a participação, a intervenção de um profissional da psicologia é indispensável. Ela está com 10 anos, está entrando na pré-adolescência, tem muitas coisas ainda passando pela cabeça, já não quer ser mais criança, mas a gente sabe que ainda não é, nem adolescente, muito menos adulto, mas é difícil esse período na vida da criança. Então precisa muitas vezes da ajuda de um psicólogo para ser mediador nesse processo entre limites dos pais e compreensão dessa criança. Então a minha sugestão, Paulina, é que a família procure mesmo ajuda. A gente tem essa ajuda de diversas maneiras, o PSF é porta de entrada, o Conselho Tutelar também pode ajudar essa família, porque o que a gente quer mesmo é harmonia, e a harmonia vem da compreensão e sobretudo do diálogo. Combinado assim, mas que bom, a gente mostrou que a Clara está aí de volta, a família está todo mundo bem. Agora é o seguinte, eu vou para o Rápido e está fazendo...